E aí Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para quem está nos acompanhando. Olha só, deixa eu perguntar para vocês, estão pensando em pegar a estrada, mais um feriado prolongado está chegando por aí e nós falamos justamente sobre isso, falamos agora direto aqui de Novo Cabrais, estamos aqui no Grupo Rodoviário da Brigada Militar para saber melhor as estimativas, as expectativas para mais um trânsito nas rodovias e em especial aqui na nossa RSC 287. Para isso está comigo o Capitão Massulo, que vai nos explicar um pouco mais sobre isso. Capitão, muito boa tarde, bem-vindo ao NT-Sul. Boa tarde a todos, sou o Capitão Massulo, comandante da 1ª Companhia Rodoviária, do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar. A nossa estimativa, conforme o levantamento pela concessionária da rodovia 287, é de que se circule na 287 aproximadamente 93 mil veículos. Então uma grande estimativa de veículos, a movimentação se dá na sua maior parte no período da tarde, o pessoal está indo, está deslocando, aproveitando o feriado para se deslocar nas rodovias e retornam geralmente no domingo de tarde. Então na parte da tarde, tanto da quinta quanto do domingo, é uma movimentação maior nas rodovias. Então esses horários, esses períodos, não é o mais indicado para quem quer pegar a rodovia. O Comando Rodoviário da Brigada Militar está intensificando as ações de fiscalizações em seus grupos rodoviários, também através de operações contínuas e permanentes que o comando adota, na forma de fiscalizar e reduzir os acidentes registrados nas nossas rodovias. Capitão, e quais ações educativas vocês estão desenvolvendo? Sempre desenvolvem, né? Mas com ênfase também nesses períodos de feriado, né? O Comando Rodoviário da Brigada Militar, preocupado também em adotar ações educativas, buscando reduzir o número de acidentes registrados nas nossas rodovias, faz diversas ações, busca através dos seus policiais, através da divulgação nas redes sociais, divulgação na imprensa, divulgar o nosso trabalho e fazer com que as pessoas entendam a sua responsabilidade nas rodovias. O trânsito é a responsabilidade de todos. Então, todos os condutores aí devem observar a questão dos cuidados no seu veículo antes de viajar, observar os equipamentos obrigatórios do veículo, observar também a questão das condições do pneu, porque o que a gente percebe, através do levantamento, a efeito do comando rodoviário, a maior causa dos acidentes registrados nas rodovias estaduais se dá por imprudência ou negligência dos condutores. Imprudência no que? Principalmente excesso de velocidade, consumo de bebida alcoólica enquanto dirige, também ultrapassagens em locais proibidos ou, às vezes, até ultrapassagens em locais permitidos, mas forçando essas ultrapassagens. Então, o maior causador dos acidentes são os condutores. Capitão, a gente sabe também que a gente tem que cuidar muito os outros motoristas, né? A gente tem que se cuidar, logicamente, mas cuidar também os outros, que é o que o senhor estava falando, né? Muitos desses acidentes acabam vindo por ações de outros motoristas que estão no mesmo fluxo que a gente, né? Sim, correto. O maior causador dos acidentes são os condutores, né? Por imprudência, por negligência, né? Tanto pela falta de cuidado, pela falta de atenção ao conduzir os veículos nas nossas rodovias. Então, além de cuidar da gente enquanto dirige dos condutores, a dica é também que cuidem também os outros condutores, porque a gente nunca sabe o que esperar dos outros condutores. Capitão, amigo ou amiga de casa que estão nos assistindo agora, vão pegar a estrada hoje. Qual é o melhor horário para sair, levando em consideração que já passamos aí do meio-dia, né? Qual o melhor horário para sair a partir de agora, então, para pegar a estrada? Agora, na parte da tarde, haverá uma maior movimentação nas rodovias estaduais. Também, né? Consequentemente, nas federais. Então, a dica é que os condutores, que se puderem, deixem para de viajar a partir de amanhã, né? A partir da sexta, principalmente na parte da tarde, sexta, seria a melhor dica aí para quem quer pegar a estrada aí. Falando dos acidentes que nós falamos agora há pouco, como é que foi o último feriado, que foi o de Páscoa? O que vocês tiveram de dados desse último feriado? Através do levantamento que a gente fez, né? Do monitoramento constante aí do comando rodoviário, a gente constatou aí, chegou, foram registrados 24 acidentes de trânsito no período do feriado de Páscoa. Desses 24 acidentes registrados na área do 2º Batalhão Rodoviário, apenas um acidente com vítima fatal. Então, trabalhamos aí, sempre buscando minimizar, né? Buscar diminuir esses índices aí, porque para nós, toda vida é importante. Então, sempre buscando reduzir o número de acidentes nas rodovias. Capitão, e cuidados que o motorista tem que ter com o próprio veículo, é bom fazer aquela revisão básica, sempre antes de pegar a estrada, ainda mais num fluxo intenso de um feriado, né? Sim, correto. A importância aí, então, do condutor não ser negligente quanto ao veículo, quanto a sua documentação também de condutor, né? Daniel, de momento era isso, eu vou continuar por aqui acompanhando e a gente volta contigo para o estúdio do NTSU.